Que praê, que praê, que praê, meu prefeito, o que é cara, aí rapaz, tamo junto, olha só, sendo recebido com muita energia positiva, alto astral, com essa caixacinha que eu amo, obrigado prefeito, Salinas vai ser especial, hoje a noite com o Duvalinho e toda a galera do Asa de Águia, atenção Salinas, o homem já tá aqui na cidade, tá aqui no aeroporto chegando, alto rio Fado, a gente hoje, nós de Minas, hoje, às 23 horas, estaremos lá na Passarela da Alegria, correndo atrás do trio, no embalo de Gordão, posso tomar essa lá no trio? Na hora, vai ter uma festa maravilhosa, a galera tá esperando, a praça vai tá cheia, vamos junto, vamos nessa galera, tamo junto.